Se você possui um filho não registrado, como deve fazer o reconhecimento? Nesses casos, o pai poderá pessoalmente comparecer ao cartório de registro civil e solicitar a inclusão de seu nome no registro de nascimento do filho, mesmo depois de ter sido registrado apenas o nome da mãe. Em tais situações, a mãe da criança ou do adolescente a ser registrada deverá concordar com o reconhecimento. Mas e se o pai se recusar a registrar ou a reconhecer o filho ou ainda se ele se recusar a fazer o exame de DNA? Nessas hipóteses, a mãe poderá procurar a Defensoria Pública Estadual e solicitar o ingresso de ação judicial de investigação de paternidade. Trata-se de um processo destinado a comprovar a paternidade biológica no qual o juízo declarará que determinada pessoa é pai de outro. Para provar isso, é necessário provar a paternidade, sendo que a prova mais importante para esses casos é o exame de DNA. Para maiores informações, busque a Defensoria Pública mais próxima de sua residência, que estaremos à disposição para melhor orientá-lo.